Gravo vídeo rapidinho aqui só para responder o irmão O irmão Eduardo Lemos, que se inscreveu no canal agora há pouco E perguntou aqui, irmão, gostaria de saber o real conteúdo do livro Introdução ao Catecismo de Heidelberg, se possível, obrigado Antes de tudo, muito obrigado, meu irmão, por se inscrever aqui no canal, tá certo Recomenda, tá? Tem muito conteúdo aqui para você, beleza? Você aproveitar aí, respondendo a sua pergunta Inclusive dando ênfase em que vale a pena comprar o livro, né? Deixa eu até pegar ele aqui, peraí O livro Introdução ao Catecismo de Heidelberg O real conteúdo dele, como você está vendo aqui na capa, fontes, história e teologia Então, o que você vai ter aqui é algo muito, muito interessante, muito profundo Porque você vai conhecer um pouco, de maneira bem mais detalhada, o contexto histórico O que levou, nesse sentido, a composição do Catecismo de Heidelberg Não somente isso, você vai ter justamente a descrição do debate que houve lá em Heidelberg, no platinado Justamente entre luteranos e reformados Porque houve um debate Então, o Catecismo não foi aceito assim de cara, não Quando Frederico, ele chamou Zacarias dos Sinos e Gastazón de Olevianos, né? Eles não foram os únicos nesse sentido, mas lideraram basicamente o processo Principalmente Zacarias dos Sinos, né? Então, todo o corpo docente lá da faculdade de Heidelberg, na Universidade de Heidelberg, nesse sentido Participou da composição do Catecismo, certo? Mas, Zacarias dos Sinos, liderou E o que acontece? Quando o material foi pronto, demorou Então, aconteceu muito debate antes de ser aceito oficialmente, como um Catecismo da Igreja Então, não foi fácil Porque havia tensão entre luteranos e reformados Então, você vai conferir, nesse livro, justamente o debate Isso é muito, muito bom, cara Muito bom, eu gostei demais É fantástico as defesas do Catecismo, as argumentações A descrição de como aconteceu, de como as pessoas se comportaram É muito bom, muito bom E, sem contar, também, você vai compreender a teologia do Catecismo Por isso mesmo, explicando a teologia do Catecismo Também, esse livro traz o breve Catecismo e o Catecismo maior de Zacarias dos Sinos E aí, é muito importante para você fazer comparações Você vai perceber, justamente, como, por exemplo, o Catecismo pessoal de Zacarias dos Sinos Ele é bem mais detalhado Lembra até muito a Confissão de Fred Walsh e Minster, por exemplo Os Catecismos de Walsh e Minster Porque eles são bem mais detalhados do que o Catecismo de Heidelberg Então, você vai perceber, até mesmo, que a estrutura do Catecismo De Heidelberg é tão simples Porque foi feito para a Igreja Então, não podia ser, simplesmente, a estrutura baseada no pensamento de um homem só De um teólogo só Que era Zacarias dos Sinos Então, teve que passar por todo o corpo docente Por toda a supervisão, revisão Justamente para que fosse um documento apropriado para a Igreja Então, cara, vale a pena demais adquirir esse livro Eu amei Tem outros livros também, contando a história Eu não estou nem lembrando de estar aqui Eu tenho uns livros aqui sobre a história do Catecismo Mas é mais um pano de fundo histórico Aqui, realmente, você vai ter um pouco mais do conhecimento da teologia do Catecismo Então, vale muito a pena Valeu? Se abençoe, irmão Muito obrigado